E aí, beleza? Salve, salve família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Leila Pereira disse que Palmeiras pode virar clube empresa durante a sua gestão. É isso mesmo, Leila Pereira deve assumir o cargo de presidente do Alve Verde na vaga de Maurício Gagliotti em dezembro. Candidata única à presidência do Palmeiras, a empresária Leila Pereira, que é dona da Crefise da Faculdade das Américas, falou sobre a possibilidade de transformar o Alve Verde em um clube empresa. Durante um dos eventos realizados para sócios do Verdão, a conselheira palmeirense garantiu que se for eleita, vai trabalhar para que o clube seja cada vez mais vitorioso. Leila Pereira rechaçou completamente a possibilidade de discutir sobre uma eventual transformação do Palmeiras em clube empresa e afirmou que o clube não tem dono e que pertence aos associados e torcedores. Assista agora! O que me perguntam bastante, que agora está na moda, com relação ao que eu penso sobre o clube empresa, que muitas pessoas eu vejo publicado, as pessoas publicam muita bobagem, sabe? Irresponsavelmente. Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em clube empresa. Se eu for presidente do Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai ser motivo de debate, porque eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. Então, quem falar com vocês o contrário, vocês podem dizer, você está mentindo, você é mentiroso ou você é mentirosa, porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. Isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são nossos milhões de torcedores. E eu tenho certeza absoluta que eu jamais decepcionarei cada um de vocês que confio, que estão depositando em mim tanta confiança. Pode confiar, pode confiar. E nós vamos trabalhar juntos, juntos para que o Palmeiras seja cada vez mais vitorioso e maior. Tá bom? Sabe por que, gente? Nós estamos juntos pela mesma paixão. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que essa ideia do Palmeiras virar clube-empresa seria bom ou ruim? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, Monterrey é o quinto time no Mundial de Clubs que terá Palmeiras ou Flamengo. É isso mesmo. O Monterrey do México é o grande campeão da Conca Champions. Os raiados venceram o América também do México por 1x0 em Guadalupe na final da Liga dos Campeões da Conconcaf. Rogério Funesmori fez o gol do título. Com a conquista, o Monterrey garante uma vaga no Mundial de Clubs. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Funesmori aproveitou furada da defesa do América após cruzamento rasteiro e completou para o gol vazio. Com o título do Monterrey, cinco dos sete participantes do Mundial de Clubs de 2021 já estão definidos. O torneio foi adiado para fevereiro de 2022 e acontecerá nos Emirados Árabes Unidos. Entre os garantidos para o torneio já estão Chelsea é campeão europeu, Al-Ali, vencedor da Champions africana, Al-Jazeera, representante do Paissed, Auckland City, indicado pela Oceania, e Monterrey, campeão da Conconcaf. Ainda restam dois times para fechar os clubes que disputarão o Mundial. A decisão da Liga dos Campeões da Ásia entre Al-Ilau e Pohang e Istalars será decidida no dia 23 de novembro. Quatro dias depois, Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo título da Libertadores da América. Mas e aí, rapaziada? Vocês estão confiantes que o Verdão vai conseguir a vaga para o Mundial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Abel Ferreira sairá do Palmeiras e diretoria define substituto para 2022. É isso mesmo. O treinador comandará o Palmeiras na final da Libertadores, buscando o bicampeonato consecutivo e depois deixará o comando do clube. O técnico português Abel Ferreira não deve permanecer no Palmeiras para a próxima temporada, de acordo com o apresentador neto da Band, uma fonte importante dentro do clube já dá como certa a saída do comandante. Além disso, Neto revelou que a diretoria do Palmeiras já definiu o substituto de Abel Ferreira no comando da equipe Alviverde. Juan Pablo Voivoda, argentino que treina o Fortaleza, um dos clubes em destaque no Brasileirão. Abre aspas. Tem uma informação de uma fonte importante de que o Palmeiras vai buscar o Voivoda do Fortaleza. Ele é o número 1. Ele é o nome. O Abel ganhando ou perdendo a Libertadores vai sair do Palmeiras. Fecha aspas. Disse Neto, durante o programa Os Donos da Bola. Ao seu lado, Veloso elogiou a escolha por Voivoda. Abre aspas. É uma revelação entre os treinadores. Ninguém esperava essa campanha do Fortaleza. Acho um bom nome. Faz um trabalho impressionante no Fortaleza. E conhece o futebol brasileiro. Fecha aspas. Comentou o ex-jogador. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, se Abel Ferreira realmente deixou o Palmeiras no final do ano, vocês acham que Juan Pablo Voivoda seria um bom nome para treinar o Verdão? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. E essas foram as últimas notícias do Palestra desta sexta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo. Já vai lá, agora mesmo. Inscreva-se. E também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. E eu espero você aqui amanhã, no próximo vídeo. Fui! E aí Tchau.